Um acidente na esquina das ruas Tereza Cristina e 25 de Julho, no bairro Florestal, em Lajado, deixou um motorista ferido hoje pela manhã. Um acidente na esquina das ruas Tereza Cristina e 25 de Julho, no bairro Florestal, em Lajado, deixou um motorista ferido hoje pela manhã. A colisão ocorreu entre o caminhão Baú, que trafegava pela 25 de Julho, preferencial no trecho, com um automóvel conduzido por Moacir Rodrigues da Silva. O carro atingiu a lateral do caminhão e depois colidiu em um poste. O motorista do automóvel foi encaminhado ao Hospital Bruno Bord e, após, encaminhado ao Hospital de Estrela. O condutor do caminhão nada sofreu.